Fala galera, aqui é o Rodrigo Suárez do canal Cinema Alternativo. Galera, vamos voltar a falar sobre a série Tóquio é um Vice. Nós assistimos os primeiros três episódios e já comentamos aqui no canal. Se você não viu o vídeo, o vídeo está aqui na descrição do vídeo. E agora nós vamos falar sobre os dois novos episódios que saíram, o episódio 4 e o episódio 5. Galera, essa série está incrível na HBO Max. Se você quiser saber o que veio acontecer nesses dois episódios, vem comigo depois da vinheta. Então vamos lá galera, vamos comentar logo sobre esses dois episódios de Tóquio é um Vice. A série japonesa e americana que estreou na HBO Max. Se você ainda não assistiu os três episódios, vai correndo lá assistir antes de assistir esse vídeo. E se você quiser saber mais sobre a série, sobre os três primeiros episódios, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E estará na descrição do vídeo. Então vamos lá galera, antes de eu falar sobre esses dois episódios que estrearam, vai logo deixando like, vai comentando no vídeo e se inscreve no canal. Você é muito importante para esse canal. Desde já eu agradeço a todos os meus inscritos e todos aqueles que estão acompanhando, visualizando e curtindo esse canal. Você é importante para esse canal. Galera, vamos falar então sobre esses dois episódios que saíram na HBO Max da série Tóquio é um Vice. Galera, quem assistiu, lembrando, antes de eu começar a falar, lembrando, esse vídeo vai ter expoimento, tá? A esse canal aqui não tem esse problema não. A gente fala mesmo logo sobre a série, sobre o filme. Galera, quem assistiu os três primeiros episódios viu que o último episódio terminou com o protagonista Jack sendo levado pela Yakuza para encontrar o grupo Shikaika, que é liderado pelo líder Yoshida. O Shido, eu acredito que é assim que pronuncia o nome dele. Lembrando que é uma série japonesa americana, então tem muitos nomes japoneses e eu posso ter errado alguns. Mas isso não vai tirar o demérito da série e nem dos personagens. É bem visível quem são os personagens que eu estou comentando. Então, galera, ele é levado e aí os três primeiros episódios terminam com esse clímax, que a gente não sabe o que vai acontecer com o protagonista principal. No começo do episódio 4, nós vemos que o personagem Jack foi levado para Yoshida. E diferente do que eu pensava e do que a série estava mostrando, Jack será um aliado do grupo Shikaika. Vai ser um aliado do grupo Shida, o personagem Shida, que é o líder do grupo Shikaika, que é uma das famílias da Yakuza, que é retratada dentro da série. Ele acaba pedindo ajuda do Jack, por o Jack ser um bom jornalista, para ele descobrir quem é o informante que está dentro do grupo. Para entender bem melhor o que está acontecendo, esses dois episódios a gente vem apresentar um contexto bem, apresentar novos personagens. E dar mais tempo de tela para alguns personagens. Há dois grupos específicos nessa série, dois grupos da Yakuza. Pode haver outros, mas a série está focando nesses dois grupos, o grupo Shikaika e o grupo do Tozaia, que são dois grupos rival. O grupo Yoshida, ele tenta prezar pela tradição da Yakuza, a honra, a samurai. E o grupo Tozawa não. O grupo Tozawa está utilizando de vários métodos para se enriquecer. E os dois episódios vêm trabalhar muito bem essa questão. E aí logo nós somos apresentados a essa questão, que o Jack vai ser uma espécie... Ele não está ligado à Yakuza, de certa forma, mas ele está a serviço da Yakuza para conseguir a sua tão aclamada matéria, que é conseguir derrubar o grupo Tozawa, que é o responsável. Para quem assistiu a série, sabe que a série está acontecendo uma série de suicídios, quando por motivos de empréstimo. Pessoas que são endividadas e acabam sendo obrigadas a se suicidarem por causa do seguro de vidas. E é assim que a equipe, o grupo, a família Tozawa da Yakuza, está se fortalecendo e enriquecendo cada vez mais. Já o grupo Shikaika acaba tendo ido pelos meios mais honrosos, vamos dizer, segue as tradições da Yakuza. E por esses motivos há esses grandes conflitos. E aí nós descobrimos quem é o personagem que é o informante. Eu não vou falar para que não perca tanta experiência. E também nesses episódios nós somos, mais uma vez, aprofundados dentro do personagem que, na minha opinião, conquistou o público. É o personagem Sato. Sem dúvida, galera, esse personagem está incrível. O ator que está fazendo esse papel de Sato, ele está fazendo um papel excelente. Todas as cenas que ele vem aparecer, ele se apresenta muito bem dentro da proposta que ele é colocado. Ele é aquele personagem carismático, legal. E a gente vê ele e o Jake formando ali tipo uma parceria, uma amizade, vínculos de amizade com o personagem Sato. E tudo está indicando, galera, para que ele seja um dos líderes mais importantes, até mesmo o braço direito de Yoshida. E com isso, no segundo episódio, nós somos apresentados a personagem Samanta, ganha mais tempo de tela. Para quem viu os três primeiros episódios, vimos que o primeiro episódio acaba, os terceiros episódios acabam com ela tendo um mistério ali. E não se sabe muito bem de onde ela veio, quem é a sua família, enfim. Mas no quinto episódio é apresentado que ela era uma missionária mórmon que chegou no Japão para essa obra missionária. E ela acaba não querendo voltar mais para a sua terra natal, fazendo uma fraude financeira e ganha ficando com 40 mil dólares. 40 mil dólares, na verdade não é 40 mil dólares, é 40 mil wans, que é a moeda do Japão. E descobrimos que ela está sendo pressionada e investigada por um detetive particular, que ainda não foi muito bem explicado quem o mandou e quem o enviou. Mas é legal saber que a personagem Samanta ganhou mais tempo de tela e, diferente do que eu pensava que ela seria o par romântico do Jake, que eu comentei isso no primeiro episódio, na verdade ela está fazendo o par romântico do Sato. Eles acabam tendo um relacionamento ali ao decorrer do quinto episódio. E a série vai terminar de forma sensacional. Essa série está incrível, não tenho o que falar. Eu estou gostando muito da série. Apesar dela não ter uma ação frenética, ela está dentro da proposta do drama que ela apresenta. Está muito boa. O ator que estou interpretando o Jake é um grande ator. Sem dúvida nenhuma, todos os personagens estão muito bem protagonizados pelos seus atores. E com isso, galera, o segundo episódio termina com um ataque direto ao Shida e o personagem Sato salvando a vida do seu líder, Shida. E a série termina assim e agora nós vamos esperar os próximos episódios, que vai lançar no dia 21 de abril. Ou seja, eu não sei quando é que vai ser dia 21, mas vai sair o episódio 6 e o episódio 7. E no dia 28 vai sair o último episódio da primeira temporada, no dia 28 de abril. Eu estou muito ansioso para saber como essa série vai terminar. Galera, esse foi o vídeo de hoje e essa série está super recomendada lá na HBO Max e está ganhando aqui um selo. Mas é um selo grande de qualidade do canal Cinema Alternativo. E desde já agradeço a vocês por tudo que vocês estão fazendo por esse canal. Valeu, galera, e até a próxima.